Normalmente as pessoas amam e são amadas, então sentem felicidade. Eu sinto felicidade quando sou odiado pelas pessoas, então quero rasgar e infligir danos inimagináveis para as coisas que eu amo. Me pergunto se isso é estranho. Esse é Paris Tom Hill, ele é complexo e certamente poderoso, mas deixa mais perguntas do que respostas no ar e caminha para ser um dos grandes vilões finais de Hunter x Hunter, visto seu confronto direto com o Jim que ainda não acabou. Mas o fato curioso de Paris Tom é que ele pode ter mostrado sua face cruel muito cedo, talvez antes mesmo de Hunter x Hunter iniciar. Paris Tom pode ter sido grande responsável pelo massacre do Khan Curta e responsável pela caminhada de Kurapika em direção a um abismo de culpa. Quer saber o segredo desse grande vilão? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal, um vídeo sobre Paris Tom Hill e a conexão para lá de misteriosa com o clã Curta. O clã de Curapika, Paris Tom pode ter sido o grande responsável que arquitetou todo o plano para a trupe fantasma massacrar a família de Curapika. E esse vídeo eu tenho certeza que vai deixar você bem confuso, então assiste até o final. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se inscrever no canal Galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, o maior vilão de Hunter x Hunter, Paris Tom Hill. Muitos não sabem, mas existe um volume zero de Hunter x Hunter. Um volume único que se chama As Memórias de Curapika e conta a história por trás do massacre do clã Curta. Pela série principal, o que ficamos sabendo é que a trupe fantasma massacrou a tribo dos olhos escarlates. Já esse volume expande os acontecimentos e ficamos sabendo o que se passou antes do trágico fim do clã de Curapika. Inclusive nos mostrando uma personagem para lá de interessante e reforçando algo completamente novo. Que Curapika é um dos principais responsáveis pela morte do seu clã. Isto ocorreu pelo fato de que Curapika e seu amigo Pyro queriam sair para o mundo em aventuras. Coisa que era proibida para o seu clã por conta dos riscos que os olhos escarlates representavam, sendo extremamente cobiçados. E para Curapika ter uma autorização de sair, o chefe da vila lhe deu uma missão simples. Ir até a cidade mais próxima e não ativar seus olhos escarlates. O chefe deu a ele um colírio especial que faria os seus olhos ficarem vermelhos por muito mais tempo. E com isso, caso Curapika infligisse essa regra, quando ele voltasse para sua vila, o chefe iria descobrir o que aconteceu. Porém, Pyro, seu grande amigo, trocou o colírio por água e ambos partiram para a cidade. Para a infelicidade de Curapika, eles foram atacados por delinquentes e o Curta perdeu o controle. Esse é o ponto chave de Curapika ser o responsável pela morte do seu clã. Como não deixou o chefe ancião saber que seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele estava na sua missão especial na cidade humana, durante o seu teste, então alguém com más intenções viu os lendários olhos escarlates e o ataque ocorreu. Os Curta são nômades, então sempre que eles pensam que alguém pode encontrar ou ameaçar a sua localização, eles se mudam. Como o ancião não ficou sabendo do incidente de Curapika, eles não mudaram a aldeia e bem sabemos o que veio acontecer depois disso. O clã foi completamente massacrado e seus olhos retirados, com exceção de uma pessoa. Pyro, o grande amigo de Curapika que teve sua cabeça arrancada. Aqui que começa a explodir um pouco sua mente, nesse mesmo volume zero, Curapika e Pyro conhecem uma personagem muito curiosa. Seu nome é Sheila e já vou falar mais dela, mas antes de tudo comparem estas imagens e vocês certamente vão ficar surpresos ao perceberem que Sheila na verdade pode ser o próprio Paxton Hill. O sociopata que está a caminho do continente escuro. Alguns creem que ela possa ser a sua irmã gêmea, o que também faz bastante sentido, mas considerando os fatos a seguir desse vídeo, eu começo a crer que Sheila possa ser o próprio Paxton. O que reforça isso, além da aparência idêntica, Sheila queria se tornar uma caçadora. Paxton é um caçador. Sheila tem orelhas de rato, enquanto Paxton era o rato nos rodíacos da Associação Hunter. E principalmente o comportamento suspeito de Sheila. Curapika e Pyro a encontraram na floresta com a perna machucada e gravemente desidratada. Mas quando dão água, ela dá alguns goles e de repente volta ao normal, dando a impressão que ela estava apenas fingindo. Para mostrar a sua gratidão, Sheila dá aos garotos um livro chamado Dino Hunter. Um livro de aventuras que apresenta o seu personagem protagonista homônimo em muitas aventuras e viajando para lugares completamente desconhecidos. Esse livro é o responsável, a fagulha por despertar a curiosidade de Curapika e Pyro quanto às aventuras do mundo externo. Mas voltando um pouco, é muito estranho e aleatório um livro como forma de agradecimento, já que eles não falam nem mesmo leem a língua de fora da sua aldeia. Nesse ponto o livro pode ser algum tipo de dispositivo de rastreamento. Há uma cena que mostra Sheila, Curapika e Pyro segurando os indicadores contra sua boca fechada, o sinal genérico mundial de manter algo em segredo. Ela disse a eles para não contar a ninguém no seu clã que a encontraram. Ela queria que a sua aparência fosse mantida em segredo para que o clã não fosse alertado. A perna de Sheila machucada começa a melhorar, mas curiosamente sempre que ela estava melhor, ela começava a cair e se machucar de novo por muitas vezes. Esta sem dúvidas é a parte mais suspeita, mas a questão é, já que ela obviamente queria prolongar sua estada na floresta, por que Sheila faria isso? Então um dia de repente Sheila simplesmente decide ir embora e deixa uma carta para eles se despedindo. E por que isso é suspeito? Curapika e Pyro são mostrados surpresos com a sua saída e eles ainda pensam e reforçam que ela teria que descansar um pouco mais para curar sua perna ferida. Amplifica em muito o ponto dela fingir uma lesão na sua perna. Bom, então temos o aparentemente fatal erro de Curapika quando ele estava em uma missão para fora com o mundo junto de Pyro no seu teste para ser aprovado e deixar a aldeia. Quando ele ficou louco e seus olhos ficaram vermelhos, um monte de pessoas viu isto, certamente deve ter se espalhado. Ele não informou o ancião sobre isso, então em sua mente, quando ele soube do massacre, Curapika na hora pensou que a culpa era toda sua. Em parte sim, mas a verdadeira culpa pode ter sido por conta daquele dispositivo de rastreamento que pode estar no livro que Sheila ou Palliston deu a ele. Esse livro foi na verdade a razão pela qual a trupe fantasma conseguiu encontrar a aldeia curta e não o fato de Curapika ter sua explosão escarlate. Curapika não sabe disso, ele apenas amplifica sua raiva e cria uma terrível culpa que o joga em uma escuridão cada vez maior. Já que ele pensa que o massacre de seus irmãos foi por sua culpa total. O verdadeiro erro fatal de Curapika e de Pyro não foi omitir os olhos escarlates, foi não informar o clã de Sheila e aceitar o seu livro. Já no presente, temos o estranho fato de que Palliston Hill não se encontrou com Curapika após o massacre dos Curta, uma jogada inteligente de Togashi. Fora isso temos a conversa de Palliston e Dean no capítulo 343, onde ele diz que adora destruir aqueles que ele ama e gosta. Certamente Sheila começou a gostar de Curapika e Pyro quando eles a encontraram na floresta, porque ficaram cuidando dela por semanas. Os três passaram horas e horas conversando, compartilhando histórias e ficando cada vez mais próximos por várias horas do dia. Para ligar ainda mais, mais alguns pontos, temos a emblemática cena do quarto do príncipe Tseridone Rissi sentado em seu trono doentio de corpos e atrás dele diversos olhos escarlates. Se você reparar bem, a cabeça atrás dele é provavelmente a cabeça de Pyro, um souvenir que foi guardado por alguém entregue ao colecionador de corpos. Sheila só conheceu Curapika e Pyro e criou vínculos apenas com os dois. E temos Palliston dizendo sobre destruir aqueles que ele ama. Aliás, quando Palliston diz estas palavras, uma boneca com os olhos arrancados, é mostrada uma clara referência aos olhos do clã Curta. A trupe os matou? Sim, mas alguém passou a informação e a localização do clã que vivia nas profundezas da floresta. Para encerrar, o estranho caso de Palliston Sheila, temos um fato ainda mais para ligar tudo isso. A pessoa que localizou o massacre do clã Curta foi uma mulher que estava perdida na floresta. Sheila nunca foi embora, apenas esperou o momento certo para vislumbrar o que planejou. A felicidade de ser odiada pelas pessoas que ela ama após as destruir. Curapika vai se encontrar com Palliston na sua jornada ao continente negro e a sua escuridão irá jorrar. E a sua determinação será colocada à prova por conta de suas restrições mortais de combate contra as aranhas. Mas como dito pela icônica frase Degon, se você quer conhecer alguém, descubra o que o deixa com raiva. E é isso galera, muitos pontos interessantes desse volume Zero as Memórias de Curapika. Sheila é pra lá de misteriosa, estranha e suspeita. Se você ler com mais cuidado, vai notar que alguns pontos não se encaixam muito bem. Aliás, o personagem Sheila nem era necessária nesta história. Somente o conto de toda a Vila e o Cana Curta. Mas esse livro foi o que deu a fagulha pra Curapika sair para o mundo externo. Pode ser um livro com nem contendo um rastreador. O que facilitaria muito encontrar aonde o vilarejo ficava. Fora todas as coisas dela fingindo se machucar, fingindo estar com sede. Simplesmente desaparecendo dias depois. Existe um período que bate perfeitamente entre Curapika ter o acesso de raiva dos olhos escarlates e o clã curta ser massacrado seis semanas. Muito curioso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e acima de tudo ficado confusos. Gostou dessa teoria? Deixa um like pra eu saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Amém.